Alemanha e Noruega ainda tentam costurar acordo, mas já admitem o fim do chamado Fundo Amazônia. Os países europeus são os principais patrocinadores da iniciativa, que busca reduzir o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável na região. O Brasil precisa se acertar com a Alemanha e Noruega, sob pena de passar uma péssima sinalização num momento em que acaba de assinar um acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo tem condicionantes ambientais e o cancelamento desse acordo do Brasil com a Alemanha e Noruega, que é um acordo benéfico para o país, traz dinheiro para o país, dinheiro a fundo perdido, doação. Se cancela esse acordo, isso passa uma sinalização muito ruim para o exterior, num momento em que o Brasil precisa refazer a sua imagem ambiental.